Divulgado o calendário do IPVA 2017, os motoristas que quiserem aproveitar o desconto máximo de quase 28% tem até o dia 2 de janeiro para antecipar o pagamento do imposto. Devem pagar o tributo quase 4 milhões de proprietários de veículos, que representam 69% da frota gaúcha. O calendário de pagamento do IPVA começa na próxima quarta-feira, dia 14 de dezembro, e termina em 28 de abril do próximo ano. Mas os proprietários de veículos que quiserem aproveitar desconto máximo de até 27,27% tem até o dia 2 de janeiro para quitar o imposto. A estimativa é de que sejam arrecadados quase 800 milhões de reais com a antecipação do tributo. Todas as receitas são importantes. Esses 755 milhões, ele está assentado em uma projeção que pode se fazer com razoável dose de segurança de acordo com o comportamento dos últimos anos no pagamento do IPVA de forma antecipada. Nós imaginamos que devemos carregar para o Tesouro do Estado e para as prefeituras um total de 400 milhões antes da virada do ano de 2016. Os outros 355 milhões nós projetamos que devem ser arrecadados no dia 2, o primeiro dia útil do ano vindouro 2017. Sendo que a metade desses recursos, na sua totalidade, ficam para o Tesouro do Estado e a outra metade é compartilhada com as municipalidades. Os motoristas que não anteciparem o pagamento do IPVA também poderão obter descontos, mas menores. As reduções são de 3% para a parcela de janeiro, 2% para a de fevereiro e de 1% para a de março. Também é preciso levar em conta as vantagens do programa Bom Motorista, que prevê um desconto de mais 15% aos condutores que não receberam multas nos últimos três anos. Para quem não foi multado há dois anos, a redução cai para 10%. Já para quem ficou um ano sem infrações, o abatimento é de 5%. E também dá para diminuir o valor do imposto através do programa Bom Cidadão. Estão previstos descontos adicionais de 1%, 13% e 5%, dependendo do número de notas fiscais no programa Nota Fiscal Gaúcha.